Fala, meu caro homem alfa, sou Adriano Moura, e neste vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 maneiras para você conquistar mulheres que não sejam em baladas, que não sejam na night. Muitos caras não gostam de sair à noite, ou mesmo que você goste de sair à noite, muitas vezes as suas opções são reduzidas porque você depende de ter uma festa na sua cidade, se você mora em uma cidade pequena, ou você depende de chegar ao final de semana para você sair na noite, isso você vai gastar dinheiro, e você também demanda o seu tempo, e muitas vezes é até cansativo, depois de uma semana dura de trabalho, você sair na noite para a pegação. E também tem caras que simplesmente não gostam, não se dão bem em pegação na noite. Eu particularmente não gosto, eu prefiro conquistar mulheres no dia a dia. Eu vou para baladas, vou para bar, mas eu prefiro conseguir encontros, marcar encontros e sair só com uma mulher mesmo. Mas, às vezes eu saio à noite, conheço pessoas, mas não é o meu principal foco. Então, este vídeo de hoje é para você que quer aproveitar o dia a dia para conquistar mulheres. As cinco maneiras, eu vou falar as cinco maneiras e vou dar algumas sugestões para cada uma dessas maneiras. A primeira maneira é aplicativos de relacionamentos. Tinder, Badoo, entre outros. Eu uso o Tinder, gosto bastante, já conheci pessoas bem legais no Tinder. O Tinder você não precisa de muita coisa, você precisa de ter fotos legais, mas não é colocar fotos sem camisa na academia ou ficar ostentando o seu carro. Isso não pega bem, não fica legal. Fotos, se você viajou para um lugar legal, uma pessoa que gosta de viajar, coloca fotos. Coloque fotos que falem algo a seu respeito, para que a pessoa possa olhar as fotos e te conhecer um pouco melhor através das fotos. Por exemplo, se você é um cara que gosta mais de sair com a família, um cara mais familiar, poste fotos que você sai com seus familiares, com os amigos mais próximos. Se você gosta de animais, poste fotos ali com o seu cachorro. Enfim, tente falar algo de você através das imagens. Então, essa é a primeira forma de conhecer mulheres. A sua frase de perfil também, o que você coloca no seu perfil ali, nos aplicativos de relacionamentos, também vai ajudar bastante. Não coloque textão, não coloque muita coisa, porque as mulheres muitas vezes nem vão chegar a ponto de ler. Coloque algo curto, objetivo, que relate muita coisa ao seu respeito. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto para você conhecer mulheres é nas redes sociais. Instagram, Facebook, dá para você conhecer algumas garotas bem legais e marcar um encontro com elas. Geralmente, você não marca um encontro no Instagram ou no Face. Você conhece ela através do Instagram, pega o contato dela do WhatsApp, começa a conversar com ela pelo WhatsApp e aí você marca um encontro. No caso do Instagram, do Facebook também, é muito importante também o lance das fotos. Você colocar fotos que comuniquem coisas a seu respeito. E também tome muito cuidado em rede social com aquilo que você posta. Então, evite colocar questões polêmicas. Por exemplo, eu sou a favor do aborto, porque de repente a mulher é contra o aborto. E não que cada um tenha que ter a sua opinião, mas muitas vezes isso é muito polêmico. A gente não sabe como que as pessoas vão enxergar isso. Rede social, é legal você se posicionar em algumas situações. É legal postar algumas coisas daquilo que você acredita. Mas não é legal quando você entra demais em polêmica. Quando você... Algumas coisas é bem melhor você discutir ali entre os seus amigos, com as pessoas que você conhece. Não faz muito sentido ficar polemizando demais em rede social. Então, essa é apenas uma dica. Cada um usa da forma que quiser. Eu prefiro evitar muita polêmica. Então, esse é o primeiro... Esse é outro ponto importante aí pra rede social. E como que funciona no Instagram e no Facebook? Não vai adiantar você ser o chato que sai mandando mensagem para um monte de mulher, mensagem nada a ver. O legal é você começar curtindo alguma foto dela. De repente você comenta algo que ela postou. E aí quando você vê ali que surgiu uma oportunidade de algo que ela postou. Por exemplo, ela postou uma foto em algum lugar. Você manda uma mensagem pra ela e pergunta onde que é aquele lugar. E vocês podem começar uma conversa a partir dali. Ou ela postou algum prato. Você pergunta se foi ela que cozinhou. Ou fala que achou legal e tal. É mais ou menos esse tipo de coisa. Começa com uma conversa mais superficial. E aí depois que rolar uma conversa legal ali. Você fala, olha, eu não fico muito conversando pelo Instagram. Me faça o seu WhatsApp que a gente vai conversando. E aí ela passa o seu WhatsApp. Vocês conversam pelo WhatsApp e marcam o encontro. Então, rede social é muito bom pra conhecer mulheres. Sobretudo pra quem não gosta de sair na noite. A terceira forma aí de você conhecer mulheres no dia a dia. É nos lugares que você frequenta aí no seu cotidiano. Faculdade, academia, no trabalho também. São lugares excelentes aí pra conhecer mulheres. E quanto mais você for um cara ativo. Você é aquele cara que vai pra academia, trabalha, tem a faculdade. Faz aula de dança em algum lugar. Dança de salão. Faz aula de música. Ou seja, quanto mais você é um cara ativo, mais pessoas você vai conhecer. Não só mulheres, mas pessoas no geral. E quanto mais popular você for, maior a chance de alguém te apresentar uma mulher. Eu vou falar mais pra frente no vídeo sobre amigos em comuns. Mas então, você ser um cara ativo vai facilitar bastante. E não é ser aquele cara que sai atirando pra tudo quanto é lado. O cara que chega na academia. Isso tem muito. Na academia que eu malho. Tem muitos caras assim. Na hora que chega uma mulher, parece aquele pedaço de carne que você joga pra aquele monte de cão faminto. Assim, os caras já chegam ali querendo ajudar a mulher no aparelho. 10 quilos. Os caras querem carregar os 10 quilos e colocar lá no aparelho pra ela. Os caras nunca malharam perna. E de repente, todo mundo da academia começa a malhar a perna no dia que ela malha. E tem quatro caras lá revezando aquele aparelho de perna que ninguém faz. Só pra puxar papo com a mulher. Isso é muito chato. Isso não funciona, galera. Funciona muito mais você ficar na sua ali e de repente ela vai olhar. Se tiver que olhar, você troca uma olhada. Comenta alguma coisa com ela. Pode ser um comentário até bobo. Hoje aconteceu comigo. Eu tava malhando em uma mulher que eu achei atraente. E eu estava perto dela. E ela olhou, a gente cruzou os olhares e eu só comentei. Falei, caramba, você tá bem forte. Tá pegando muito nesse exercício de perna. Eu não pego nem a metade disso. E ela falou assim, ah, não tô me achando tão forte assim, tô custando e tal. E dali surgiu uma conversa e eu nem peguei o telefone dela ali. Não surgiu, não teve um momento ideal pra pegar o telefone, sabe? Se eu pegasse o telefone dela, seria uma coisa muito seca. Eu virar de repente e falar assim, olha, me dá seu telefone. Tem hora que não dá pra pegar, galera, o telefone. Então é importante você saber o momento certo. Sobretudo que provavelmente ela malha nos mesmos horários todo dia. Se eu ver ela novamente, já é outra história. E eu já vou conseguir conversar com ela porque não é a primeira vez que eu estou vendo ela. Agora, se ela não malhar mais nesse horário, perdi a chance. Na verdade, eu não perdi a chance, porque eu não tive a chance de pegar o telefone. É como eu falei, tem momentos que não dá ali pra rolar o papo a ponto de pegar o telefone. Eu não senti esse momento e eu não peguei. Acho que se eu chegasse no seco ali e falasse, ó, ainda mais que a academia estava um pouco cheia, não ia... Legal, então eu vou esperar o momento certo pra pedir ela o telefone. E essa é a diferença de uma conquista no dia a dia, de conquistar mulheres na noite. Na noite é uma coisa mais esperada, é uma coisa mais direta. Você conversou, pega o telefone e tenta beijar ela. No dia a dia, como você vai ver essa mulher novamente, dá pra você avaliar um pouco mais o cenário. Dá pra você conversar com ela, de repente perguntar se ela tem namorado. E aí tem caras que falam, Adriano, mas eu não vou perguntar a mulher se tem namorado. Ela vai falar que tem pra te cortar. Não, cara, se ela falar que tem namorado só pra te dar um fora, é porque ela realmente não está interessada. Então não ia adiantar você fazer rodeio ou pedir ela o telefone sem saber que ela tem namorado. Mesmo que ela não tenha namorado, ela não vai te passar. Agora, se ela tem interesse, se ela achou um cara interessante e ela quer sair com você, se você chegar e falar assim, olha, e você tem namorado, tá saindo com alguém? É claro que ela vai falar que não tem. Ela vai falar que tem só pra você não chamar ela pra sair. E se ela quer que você chame ela pra sair, então não tem problema nenhum em perguntar a uma mulher se ela tem namorado. Bom, outra forma de você conquistar mulheres no dia a dia é você frequentar lugares do dia a dia, mas não aqueles lugares que você frequenta ali no seu cotidiano. Por exemplo, é você ir no shopping, dar uma volta no shopping, e se você tiver que comprar alguma coisa, ao invés de você comprar naquela loja ali perto da sua casa, vai comprar no shopping. É bom também pra você sair e se distrair um pouco, e vai em horários que você sabe que tem um movimento maior de pessoas. Então ali é a chance de você conhecer uma mulher, de repente numa loja ou no cinema. De vez em quando, quando você não vai sair, não vai fazer nada mesmo, sai, vai assistir um filme no cinema. Então é isso, é sair e participe de feiras da sua cidade, de eventos. Então seja um cara aí que esteja exposto no mundo. Não adianta você querer conquistar mulheres no dia a dia se você não sai de casa. Está sempre ali no seu quarto e não está aí conhecendo pessoas novas. Então essa é a outra forma. E a última forma aqui de conhecer mulheres no dia a dia é através de amigos em comum. Aí entra aquela parte que eu falei mais antes no vídeo, em relação a conhecer pessoas. Quanto mais popular você for, mais pessoas você vai ter pra te apresentar outras mulheres. Então é aquele amigo seu ali, aquele cara que você conversa com ele na academia, que de repente você viu ele ali em bar, chega e conversa com ele, muitas vezes a namorada dele tem uma amiga e te apresenta. Ou até ele mesmo pode comentar com a namorada. Olha, tem um amigo legal, sua amiga está solteira, o que você acha de apresentar os dois? E aí pode ser que dê certo. Agora, uma coisa importante. Pra você conseguir conquistar mulheres com amigos em comum, você tem que ser um cara bacana, uma pessoa de atitude, uma pessoa que seja interessante. Se você é aquele cara sacana, comenta com todo mundo que você já fez um monte de sacanagem com um monte de mulheres, é claro que ninguém vai ser louco de pedir, de falar com a namorada dele pra te apresentar a melhor amiga dela. Então preste atenção nas suas atitudes, que isso vai fazer a diferença na hora de alguém te apresentar uma mulher. Então, basicamente é isso, essas são cinco ótimas maneiras de você conhecer mulheres no dia a dia. Espero que tenha curtido o vídeo, gostado. E se gostou, não deixe de dar o seu like, não vai me deixar decepcionado, seja camarada, porque isso me motiva, isso me ajuda no canal. E também assine o canal pra que você possa receber aí semanalmente os meus vídeos. Então, é isso, meu caro homem alfa, caro amigo homem alfa. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.